Fala aí comigo, meus amigos alezeros, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, ó, se você que tá aí do outro lado gosta quando chega jogo a mais na Xbox Live Gold, você vem no lugar certo, porque hoje eu vou te falar dois jogos que acabaram de entrar em localidades diferentes, tá? Quer descobrir notícias como essa aqui todos os dias? Simples, meu amigo. Clica no botão inscrever-se que você vai receber esse tipo de notícia todos os dias, tá bom? Clica no like agora pra ajudar a divulgar esse vídeo e bora pra notícia. Fala aí, meu amigo. Xbox Store da África do Sul, tá, galera? Então, ó, anota aí, Xbox Store da África do Sul, você consegue baixar o Hydro Thunder, tá? O próximo jogo que você vai conseguir baixar na Xbox Store da Arábia Saudita, galera, é World of Kathleen, que você vai conseguir jogar gratuitamente, tá? Lembrando aí, ó, como os jogos são do Xbox 360, eles rodam no Xbox One e Xbox Series XS graças à retrocompatibilidade e vão ser seus para sempre, senhoras e senhores, mesmo que você deixe de ser um assinante da Xbox Live Gold, tá? Então, prestem bem atenção, baixem esses dois jogos que eu vou colocar o nome na descrição desse vídeo. E você que tá aí do outro lado, cara, você já teve aquela dúvida sobre Xbox, você fala, cara, que cocô de gato, eu não acho essa resposta em lugar nenhum. Já tentei falar com o Suporte, já tentei falar com o Léo, inclusive, e, cara, tá tenso. Bom, pensando em você que tem um monte de dúvidas sobre Xbox, eu acabei de criar, neste exato momento, um grupo de ajuda e suporte sobre Xbox no meu Instagram, e lá eu vou reunir uma galera, entrem nesse grupo antes que ele seja fechado, tá? Como é que você faz pra participar? Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link direto em que você vai precisar me seguir no Instagram do Blog Relé, e na DM você vai mandar uma mensagem falando assim, Léo, quero participar do grupo de ajuda sobre o Xbox, tá? Então você manda mensagem pra mim que eu ou os ADMs vão te adicionar. Lá você vai reunir com a galera da comunidade toda e todo mundo vai se ajudar e eu vou ajudar vocês também, tá? Corre agora e clica na descrição desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e o grupo 4 do WhatsApp ainda tem vaga pra você participar. Logo na descrição também. Tamo junto e aquele abraço!